Agora eu quero chamar o nosso próximo convidado, Alexandre Viotto, Head de Câmbio da EQI. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Prazer recebê-lo por aqui. Muito bom dia. Bom dia, Felipe. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Alexandre, a gente viu aí um movimento bastante forte do dólar em relação ao real, primeiramente de subida. Depois de algumas falas, alguns sinais, alguns ataques do presidente Lula ontem, revertendo um pouco essa queda toda. Eu queria entender a sua visão, queria entender um pouco desses sinais, esses fatores internos que acabaram pressionando o câmbio, fazendo com que o real se desvalorizasse, esse temor, essa cautela do mercado em relação a todo esse cenário. Como que você está vendo essa movimentação e se, de agora pra frente, após algumas falas do presidente e do ministro sobre a responsabilidade fiscal, a gente tende a ver um dólar um pouco mais comportado? Perdemos o Alexandre Viotto, Red, indipendente aqui da IKEA e daqui a pouquinho teremos novamente a conexão. Já voltou. Vamos lá. Viotto, muito bem-vindo novamente. Obrigado. Só pra resumir a pergunta, dólar pra cima, dólar pra baixo. Fica tranquilo. Queria entender um pouco da sua visão desse cenário. Bom, Felipe, primeiro, obrigado. Prazer em falar com vocês aqui na BMC News. Bom dia pra Paula e pro Van Dijk também. Os dias têm sido bem interessantes aqui. A gente tem visto uma verdadeira montanha-russa no mercado de câmbio. A gente sempre gosta de falar pros clientes aqui que a movimentação do câmbio depende basicamente de 70% do que acontece no ano e 30% do que acontece no mercado local. Então, o que a gente viu nos últimos dias é esse 30% do mercado local balizando muito o movimento. Esse problema da comunicação que a gente teve no governo federal, principalmente, de um lado, a gente teve o presidente da República indo mais pra ponta de manter os gastos. É o que vinha a ser falado até ontem, que você comentou muito bem. Dizendo que ele ia manter os gastos públicos e apontar apenas pra aumento da arrecadação, pra que a gente tivesse o atingimento das metas fiscais, não tava caindo muito bem pro mercado e fez com que a gente tivesse esse movimento todo de desvalorização cambial aqui no Brasil. Os ventos lá de fora não ajudaram muito. Então, posso dizer que a gente teve questões acontecendo nos Estados Unidos, principalmente, que também não ajudaram a manter a cotação do dólar aqui no Brasil pra baixo. Foi uma tempestade perfeita. Mas desde que a gente teve alguns membros do governo, notadamente o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, atuando como bombeiro, a ponto de chegar ontem, dar entrevista, acalmando o mercado. E hoje, anunciando esse corte de gastos de 25,9 bi, serviu pra gente ter essa... Derreteu o dólar aqui no Brasil. A gente tá operando abaixo de 5,50 agora. O que é muito bom, porque eu acho que é pelo menos o que a gente pode... Hoje o mercado ficou mais tranquilo. Mas acho que não tem nada certo ainda. A gente precisa ficar atento aos próximos dias. É o que a gente deve ter de comunicação do governo com relação a esse tema. Ô, Vioto, inclusive a gente tem acompanhado nos últimos Boletim Focus algumas leves revisões em relação ao dólar, em relação ao câmbio. Inclusive algumas casas já fazendo revisão pra cima, independentemente do que tá aparecendo no Focus. A perspectiva... E aí eu queria entender um pouco da sua visão sobre esse cenário externo, esse cenário interno também mais volátil. Pode contribuir pra gente ter um câmbio mais elevado no fim do ano? Isso impactando, obviamente, nas operações, impactando também todo esse cenário de câmbio aqui do Brasil. Na sua visão, a gente tende a ter o câmbio real, mais desvalorizado até o final do ano, por conta desses cenários aí que você traçou? Eu acredito que sim. A gente não pode esquecer que a gente tá passando por um ano de eleição nos Estados Unidos. A gente tem a questão lá do Biden. O Biden teve uma atuação, um debate não muito adequado na semana passada, o que diminuiu bastante as chances dele de ser eleito, caso ele fique no ticket. A gente trabalha com esse cenário, mas tem se falado até de retirar o nome dele da candidatura. Mas o mercado foi muito para opção Trump. Então, hoje, as chances do Trump vencer a eleição estão muito maiores do que estavam antes do próprio debate. Se a gente voltar um pouquinho do que foi o governo Trump, e até um pouco antes disso, quando o Trump foi eleito, a gente teve uma movimentação do dólar pra cima. O dólar se valorou com as outras moedas no exterior. Engraçado que, naquele momento, a gente teve algo que é raríssimo de acontecer no tempo, que é commodities subindo e câmbios subindo também, e o dólar se valorizando também. O mercado tá trabalhando um pouco esse cenário. Uma vitória do Trump. O dólar tende a se valorizar no primeiro momento. Então, indo no que eu acabei de dizer, se mais da metade do movimento do dólar depende do que acontece, se a gente tiver o dólar se valorizando frente às outras moedas, a gente vai ter um vento externo de valorização. Então, acho que um pouco das casas estarem revisando as expectativas que o final do ano com relação ao dólar real é por conta disso. E aqui no Brasil, a gente segue em dúvida com relação ao fiscal. Porque, assim, é um samba de uma nota só. Desde que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, tem muito tempo já, obviamente, eu escuto que a gente tem que sempre olhar para o fiscal e depois para as outras coisas. E é por isso que... Ou a gente tá com dúvida com relação ao que vai ser o tratamento desse governo, do agora para frente. Perfeito. Alexandre, eu quero agradecer a sua participação. A gente tá com alguns probleminhas aí na conexão, mas já fica o convite, portas abertas, para você voltar mais vezes aqui na BMC, para a gente poder explorar um pouco mais os cenários, bater um pouco mais de papo e ouvir a sua opinião. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Até uma próxima, uma ótima quinta-feira para você. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Alexandre Viotto, Head de Câmbio da EQI. Falando em EQI, já chamar aqui todo mundo e trazer o convite para todo mundo que está nos assistindo. EQI que promove Money Week. Vocês que estão aqui conosco, acessem o site moneyweek.com.br para saber um pouco mais sobre esse evento, o maior evento de finanças. Grandes convidados, convidados ligados ao mercado financeiro, não ligados ao mercado financeiro também. Destaco aqui um dos painéis que eu gostaria muito de assistir, inclusive, é com o André Agassi, campeão de tênis. Paula Moraes certamente estará lá e vai poder apreciar e me trazer algumas informações da Money Week. Mas, Paula, é isso. Felipe, eu achei que você ia querer assistir o painel que eu estarei presente. Mas tudo bem, né? Não é porque você está aqui todo dia comigo. É, Paula. Poxa, Felipe, o que é o Agassi? O que é isso? Quem é o Agassi? Quem é o Agassi? Eu estarei lá neste painel. Quem é o Agassi? Quem seria essa pessoa? Quem seria essa pessoa? Quem seria essa pessoa? Enfim, brincadeiras à parte, imperdível, por sinal, me sinto muito honrada já a terceira edição do Money Week, que eu estou sempre presente nos painéis. Um evento espetacular, por sinal. Mas teremos vários nomes, viu? Além do Agassi também. Romeu Zema está confirmado. A gente tem Gustavo Franco, Pedro Parente, Maria Helena, Roberto Lida Avenue estará presente, Marcelo Van Raten, Professor Roque. Enfim, é uma lista grande. Até mesmo o Juliano Custódio, que é o dono, só no fundo do fundador da IKI. Sempre muito bom. Ano passado eu abri, foi uma responsabilidade. Vou confessar que até em público, eu tinha, sei lá, acho que umas 4 mil pessoas e eu fui a primeira ali e tive que entrevistar o Juliano. Não foi fácil não, foi difícil. Mas com certeza, esse ano, a gente vai ter grandes oportunidades. Eu te conto, viu, Felipe? Tá bom. E também a gente vai transmitir, com toda certeza, mas o meu painel talvez seja um pouquinho melhor do que o Agassi, tá? Eu vou só citar isso. O Maurílio está ali atrás, você percebeu, né? Vamos lá. Vamos lá.